Olá, meu nome é Cláudia e esse é o Blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou estar gravando a minha tibia para o mês de maio. Então, vamos começar? Já vou começar o mês mostrando os dois fails no mês de abril, já que no mês de abril era para ter lido a náusea e 100 anos de solidão. Eu apenas consegui começar 100 anos de solidão, mas estou bem no comecinho, não consegui dar continuidade. Só que esse mês de abril foi bastante tenso. Provas, trabalhos para corrigir, diário para terminar, conselho de classe, reunião, então ficou bastante corrido. Eu acabei fazendo um curso de dois dias, então acabou tomando bastante tempo das minhas leituras. E esses dois livros ficaram parcelidos no mês de maio. A náusea é um dos principais representantes do existencialismo francês. Eu não faço a menor ideia desse móvel, mas como ele está na lista dos 143 melhores livros, eu estarei lendo. Já em 100 anos de solidão, a gente vai acompanhar a trajetória de quatro gerações de uma mesma família, e ele é um dos principais representantes do realismo mágico. Preciso também priorizar a leitura de Confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática, já que ele vai ser lido para o agente de viagem literária, e eu preciso conversar sobre ele com vocês no começo de junho. Também pretendo priorizar a leitura de Hora Zero, da Agatha Christie, e aqui a gente vai ter um caso do Supretendente Bethelow. Eu não faço a menor ideia desse móvel, mas como é um livro da diva Agatha Christie, eu estarei lendo, porque a minha meta é ler todos os livros que ela escreveu. Então, Hora Zero será meu Agatha do mês. Pretendo ler também Emílio e os Detetives, esse é um livro curtinho, e ele é um livro infantil juvenil, e ele vai ser lido para representar a Alemanha no projeto Lendo o Mundo. Eu sei que tem um outro livro do autor com esses personagens, e eu pretendo estar lendo depois. Por se tratar de um livro curtinho, eu creio que vai ter tempo de eu ler, assim espero, mas esse não será uma das minhas prioridades. Pretendo ler também Taitufo ou Impostor, que está na lista de 143 maiores livros, e ele é uma peça de teatro. Então, como ele é uma peça de teatro, e ele é bem fininho, eu creio que eu vou conseguir ler ele agora no mês de maio, mas também não será a minha prioridade, já que eu estou dois livros atrasados na minha tibia. Mas eu creio que esse seja um livro de leitura rápida, e eu espero conseguir ler ele no mês de maio. Então são esses os seis livros que eu pretendo ler no mês de maio. Me contem aqui nos comentários que vocês estão pretendendo ler no mês de maio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!